Fala galera, esse é o tutorial, eu vou ensinar para vocês como converter um arquivo do Camtasia, Camtasia Studio, que geralmente grava os arquivos no formato dele, aí você não consegue ler do seu player, transformar ele num formato AVI ou então formato MP4. Primeira coisa que você vai abrir o seu Camtasia, vir aqui em File, importar o arquivo que você criou, tem aqui um arquivo teste já do Camtasia, eu vou pegar esse arquivo depois de importado, trazer ele para a minha linha do tempo, igual os editores de vídeo normal. Feito isso, eu vou clicar nesse arquivo, selecionar esse arquivo, né? Se você tiver na sua linha do tempo arquivo de vídeo, arquivo de áudio, você tem que selecionar todos. Para isso você segura no Ctrl e vai selecionando eles. Vim aqui, ó, Product and Share e Share to Screencast, certo? Tá dando esse erro aqui aqui, porque o meu, minha versão aqui ainda é a minha versão gratuita. Mas aí você vai vir aqui, ó, nessa primeira tela, selecionar o formato do vídeo. Vou colocar aqui o máximo, né? 1080. Vou clicar em Avançar. Essa tela seguinte tá pedindo o nome do arquivo. Vou colocar aqui, arquivo, teste, teste, é, vamos lá, Camtasia, certo? Aqui ele tá perguntando onde que eu quero salvar esse arquivo. No meu caso, eu vou jogar no meu desktop aqui, ó, que é só um teste, certo? Ok? Beleza. Essas, essas opções aqui não precisa você marcar, porque essa opção primeira aqui me tá perguntando se você quer que cria, cria, passa, subpassas, esse tipo de coisa. Então não precisa você marcar isso. Eu mandei gravar direto no, no desktop. Beleza. Vou clicar em concluir. Quando eu crio, eu clico em concluir automaticamente, ele vai renderizar meu vídeo. Renderizou meu vídeo. Tá aqui, o arquivo teste na minha área de trabalho, ó. Bonitinho como ele tem que ser. Não, foi esse, foi esse. Bonitinho como ele tem que ser. Certo? Valeu, galera. Se você gostou, clica aí, dá um likezinho no vídeo aí. Inscreva-se no canal, que tem mais novidades por aí.